E aí, Levia Jones, tudo bem com vocês? Então, acho que você caiu nesse vídeo, com certeza está se planejando para o seu intercâmbio e alcançar esse objetivo do tão sonhado intercâmbio, né? Que é vivenciar essa experiência de poder estudar inglês fora e trabalhar como, por exemplo, agora eu estou tendo a experiência de trabalhar com um minder, né? Cuidando de criança, vocês estão vendo aqui? Então, às vezes você não consegue vir tão rápido por conta da organização financeira e por conta dessa pesquisa que é muito importante. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, né? A importância do inglês, né? E da escolha da escola de vocês para que esse intercâmbio seja muito importante, certo? E o que acontece? Fica até o final desse vídeo porque eu vou mostrar... Eu vou mostrar para vocês... Vou trazer uma novidade aqui, né? Que é muito legal. Através do inglês eu estou tendo a oportunidade de vivenciar o meu intercâmbio de forma mais interessante porque eu estou conseguindo trabalhar em profissões diferentes, né? Que eu tenho que realmente me comunicar diretamente com as pessoas, com as crianças, né? Quem não sabe, eu também trabalho num hotel. Então, de toda forma, eu tenho que estar ali vendo pessoas direto, interagindo, atendendo as necessidades dela. Mas muita gente vem para cá para literalmente aprender inglês, né? Vem para o intercâmbio para fazer aulas. Quando eu fazia as minhas pesquisas de intercâmbio quando eu estava no Brasil, eu tinha muita dificuldade porque eu não encontrava conteúdo e não encontrava referências de escolas interessantes para estudar. Porque mesmo sabendo inglês como eu, eu queria estudar num local que me desafiasse, que me ensinasse coisas novas, porque a gente sempre tem algo para aprender por mais avançado que a gente esteja na língua. principalmente para você que vai vir ter o seu primeiro contato com o mundo, com o universo de nativos, né? No caso, e o seu primeiro contato ali tendo aulas de inglês, não é? E isso é muito importante para que vocês se sintam confortáveis, para que vocês possam se sentir acolhidos, né? ali na escola para poder vocês terem mais liberdade e mais domínio e mais confiança também quando vocês começarem a interagir com os nativos, né? Com os falantes de língua inglesa. Não só os nativos, né? Mas os outros intercambistas, as outras pessoas que vocês vão encontrar e vão precisar se comunicar em inglês. Você está procurando a água? O que você está procurando? A pedra? Sim. Você está procurando a pedra? Não. Está aqui, no meu boleto. Você está procurando. Uma coisa interessante, é que mesmo a bebê que eu estou cuidando, a Flori, tem dois anos, ela não fala muito ainda, né? Ela fala poucas palavras. Dentre elas, daddy, mommy, lollipop, que é o pirulito. Mas ela não entende, entendeu? Porque os pais delas estão sempre em comunicação. Então, mesmo com uma criança que ainda não fala, eu preciso me comunicar para que eles entendam, me obedeçam, né? e a gente tem ali uma convivência respeitosa, né? Porque criança é igual a qualquer lugar. Which way? Sorry? Sorry? Can you repeat it? Oh, way. What way? What way? Veja bem, ela está começando a se comunicar. E ela fala, oh, that way, that way. Só que, como eu tenho uma noção, eu sei que ela está dizendo assim, oh, that way. Aquele caminho, porque a gente está andando aqui, oh, né? Aí ela quer escolher o caminho que ela vai, né? Se eu for para um lado, ela fala, that way. Então, além de ter essa experiência, né, de eu praticar meu próprio inglês, eu estou vendo, né, a experiência da criança aprender a falar inglês também. Você não me diga como foi escolher, o que você fez lá? Eu jogava, e eu... O que você jogava? Eu jogava com a caneta. Ah, certo, legal. Você jogava? Sim. Falando sobre cores, o que é o seu favorito? Eu escolhi, um, azul. Azul? Minha favorita é azul também. Orange. Orange? Orange. Você não tem que chorar, eu sei que você está capaz de encontrar outra maneira. Eu sou a criança. Mas ela é mais jovem do que você, sabe? Não, eu não. Então, como vocês sabem, eu era professor no Brasil, então eu entendo como é que funciona essa questão da didática e da importância da gente estudar no local onde a gente vai se sentir acolhido e onde os professores vão ter realmente esse cuidado de nos ensinar da forma correta. Mãe está na casa. Mãe. Mãe está na casa. Ah, eu vou. Later. Não. Ok. Ok. Eu vou conseguir gravar esse vídeo, não se preocupe. Então, é a importância de ter um local onde a gente vai se sentir acolhido e que a gente possa aprender de verdade para que chegue esse envelamento onde eu possa cuidar de crianças em inglês. Não somente cuidar de crianças, né? Porque eu optei por trabalhar com isso porque eu gosto. mas já pensou você poder chegar a uma fase onde você possa trabalhar na sua área, por exemplo, do Brasil? Então, eu trago a novidade que eu vou mostrar agora. Vou me teleportar lá para o centro da cidade para falar isso primeiro para vocês. Vou trocar de roupa também. É por isso que eu vim falar aqui, né? No YouTube, porque no Instagram a galera já sabe, eu já falei lá, que eu fechei a minha renovação com o pessoal da Seda College. Eu já comecei a pesquisar desde que eu cheguei com quem que eu iria renovar o meu curso. Por tudo isso que eu falei anteriormente quando eu estava lá cuidando dos meninos, sobre a importância de você estudar no local onde você vai se sentir confortável. E eu já conheci a Seda. Quem me acompanha no Instagram já há mais tempo viu que eu já fui lá visitar. E desde o começo, o pessoal me atendeu muito bem. Em especial a Letícia, né? Que foi com ela que eu fechei o meu pacote para renovar em setembro. Então, logo mais vocês vão poder acompanhar as aulas, vocês vão ver como que é a minha rotina lá. E de tudo isso que eu falei, o que eu achei mais interessante, além de ter um atendimento maravilhoso, além de ter uma estrutura maravilhosa, com salas de aulas bem equipadas, com refeitório, com biblioteca. É uma estrutura realmente de uma escola para estudantes. O atendimento é maravilhoso. Eu me senti muito feliz ao ser recebido lá na escola. e também de forma online, né? Porque muitas pessoas estão fechando o seu curso do Brasil. E feliz de compartilhar para vocês que eu vou estudar lá. Só que a novidade não é nem essa, porque essa novidade já é velha. Eu já contei no Instagram. Por isso, meus amigos, que eu venho aqui apresentar para vocês o maior programa de bolsas de intercâmbio do mundo, que é um programa da Seda College, que se chama Seda Dream. Levantou da cadeira, senta de novo, que eu vou explicar melhor. São 100 bolsas de intercâmbio, sendo elas 90 parciais e 10 bolsas integrais. Já pensou você poder realizar esse seu grande sonho aí com uma bolsa integral ou uma bolsa parcial? As inscrições para esse programa de bolsas de intercâmbio só vão até o dia 20 de maio. Então, corre para poder você já se inscrever e garantir essa vaga nesse projeto. Então, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, que é um link do canal Ler Viajando. Mas vocês ainda vão precisar falar com a Letícia. Ela vai explicar com detalhes como é que funciona a inscrição desse programa. E olha só que curioso. Mesmo que você não chegue a ganhar a bolsa integral, todos os alunos recebem uma provinha online e a nota que você tirar nessa prova vai equivaler ao desconto que você vai ter na sua bolsa parcial. Olha só que legal! Então, não perde a oportunidade, porque o embarque pode ser feito até junho de 2024. Vai perder a oportunidade de realizar o seu sonho, de conhecer o Temple Bar, de vir para a Irlanda e viver esse sonho maravilhoso que é o intercâmbio para você trabalhar, para você estudar e o melhor, né? Uma escola que vai te dar todo o suporte, todo o apoio e ainda vai estudar comigo, viu? Te vejo lá! Se você está curtindo o nosso conteúdo, dá o like para poder o YouTube entender que esse canal é relevante. Compartilhe esse vídeo nos grupos de intercâmbio, nos grupos de Irlanda para a galera que você sabe que está precisando vir, que está com interesse de vir, que goste desse conteúdo para poder a nossa comunidade crescer ainda mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!